O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, preferiu não declarar seu apoio a nenhum dos candidatos que participam das primárias do Partido Democrata. A declaração foi dada durante a entrevista coletiva em Porto Rico, onde Clinton visita projetos de recuperação lançados após os furacões que atingiram a ilha em setembro de 2017. O ex-presidente, que governou os Estados Unidos por dois mandatos entre 1993 e 2001, disse que não vai se envolver nas primárias por não achar justo apoiar um dos candidatos. Os eleitores de Porto Rico não podem votar na eleição geral, mas participam das primárias por serem um território não incorporado nos Estados Unidos. Bill Clinton chegou a receber todos os votos nas primárias da ilha em 1992 e sua ex-mulher Hillary Clinton obteve sucesso em 2008 e 2016. As primárias do Partido Democrata em Porto Rico serão realizadas em 29 de março.